Olá, meu nome é Guilherme, sou do Brasil. Olá, sou Raquel, do Brasil. Viemos ao Peru, conhecer Machu Picchu e a nossa equipe que nos acompanhou foi maravilhosa. Foi a nossa primeira vez aqui no Peru, aqui em Machu Picchu. A gente adorou tudo, desde o pessoal que controlou nossa bagagem nas mulas, os cozinheiros estavam perfeitos, os guias também. Está tudo ótimo. Noi, Gary. Perfeitos, maravilhosos. Muito obrigado. Esperamos encontrar em outros passeios pessoas como vocês. Queremos voltar a fazer alguma outra trip por aqui. Com certeza. E com vocês.